Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Se não tiver, vai ficar, gente. Hoje a gente vai fazer o quê? Vai fazer aí nossas mães, nossas vó, com quem aí a gente mora nos agradecer, sabe por quê? A gente vai conseguir tirar a sujeira toda até sujeira de um mês no nosso fogão aí, encrustado, encardido e de forma rápida e prática. Vocês já estão me perguntando, você vai usar esse produto aqui? Que muitas de vocês me indicaram, que eu falei que eu comprei os outros vejas aí, só que o cheiro era muito forte. O cheiro muito forte, eu não consegui usar, que tava me dando dor de cabeça. Vixe, fiquei ruim mesmo, hein? Tão ruim que fiquei quase um mês sem conseguir limpar o fogão de tão ruim que eu tava. E aí vocês me indicaram esse daqui, eu comprei. Só que eu também achei o preço dele um pouco salgado, não achei muito barato não. Então, mês passado, né, tava R$10,00, R$10,99, R$11,00, vai. E aí eu falei, ah, não vou levar não, mês que vem eu pego. Aí fui comprar esse mês. Só que esse mês, né, tudo aumenta, né? Eu tenho a sensação que chega final do ano, vai tudo aumentando as coisas de preço. Só que eu não imaginava que produto de limpeza também ia aumentar. Você também tem essa sensação? E aí o que que eu fiz? O negócio tava R$16,00, R$15,90, mas mesmo assim eu comprei pra experimentar. E aí eu vou já testar, já fazer a prova de fogo onde? No meu fogão, que tá um mês sem limpar, gente. Nossa, minha mãe tá chorando pra mim limpar esse fogão logo. Só que a gente vai testar uma parte do fogão com esse produtinho pra ver a eficácia dele. E vamos fazer um caseiro, é claro, né, que é um que mora no meu coração. Então bora lá preparar os ingredientes do nosso super, hiper, mega desengordurante. Eu vou utilizar aqui esse borrifador, mas eu gosto de fazer naquele maior. Por causa que eu gosto de fazer bastante dessa misturinha, porque ela não serve apenas para o fogão. Como é bem desengordurante, serve pra limpar até chão. E eu vou trazer o vídeo do chão usando esse desengordurante aqui. Então façam bastante, tá? E preste atenção nesse vídeo. Eu vou colocar 100ml de sabão líquido, tá? Sabão líquido, que ele é hyper, mega potente. Vou pegar aqui também detergente, aqui ó, só tem um pouco, mas eu tenho outro ali pra inteirar. A gente vai colocar 100ml também, tá? Lembrando que tanto detergente como esse sabão líquido aqui, foi eu mesma que fiz. E a receita ensinando a fazer tá aqui no canal Dicas Verde. Pronto, já coloquei o detergente e agora a gente só vai colocar o quê? O vinagre, né? Que o vinagre também ajuda na remoção de sujeira. Colocar 100ml. É 100ml de tudo, não tem muito erro de fazer essa receita não, tá? 100ml de detergente, de sabão líquido e 100ml de vinagre. 300ml de água aqui. Pronto, e o nosso desengordurante ultra mega potente pra qualquer superfície que esteja ali, difícil de tirar a sujeira, esse daqui vai servir. Como eu falei pra vocês, como eu falei pra vocês, está aqui certo pra limpar o chão e o próximo vídeo vai ser utilizando ele no chão junto com outra misturinha. Combinado? Então bora lá pro fogão. Então gente, vou separar aqui ó, fogão é ótimo porque dá pra separar metade e metade. Essa metade vai ser com ouveja e essa outra metade com a misturinha. Eu falei pra vocês que eu gosto de colocar num recipiente maior, né? Então coloquei no borrifador maior pra colocar mais água, né? E pra fazer render, porque como eu falei, pode utilizar em outras superfícies. Então vai ficar muito, muito mais fácil de utilizar aí na limpeza, né gente? Vai ser muito versátil. Como eu falei, eu vou espirrar bastante porque esse fogão tá sujo, né? Se o fogão já ficou nesse estado ou ficou pior, pode deixar. Aqui ó, fizeram julgamentos, tá gente? Como eu falei pra vocês, fiquei um mês ruim. Sem brincadeira. Por causa de produto de limpeza. Por causa daqueles dois produtinhos que eu comprei e mostrei pra vocês da mesma marca que esse. Só que esse daqui realmente ele tem um cheiro muito mais suave. Espero que não me dê nenhuma reação porque eu não quero ficar ruim de novo. E aí eu fiquei um mês sem poder mexer com nenhum produto, né? Vamos se dizer assim, porque eu já ficava de cama. Então ficou nesse estado aí o fogão e agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem um vídeo aí pra esse final de ano. Pra vocês te ensinando dicas práticas, de organização, de esconder bagunça. Que a gente vai acumulando aí ao decorrer do ano todinho. E aí chega no final do ano e a gente quer esconder, se livrar. Que eu posso trazer um vídeo aí, dicas de limpeza, de organização. Pra vocês aí fazer e preparar sua casa pro final do ano. Vou amar trazer essa dica. Já não esquece de deixar aqui os comentários o qual deles você acha que vai ser mais potente, tá gente? Eu sou sincera pra dizer que esse produtinho aí do Veja eu não tenho nada de ruim pra falar dele. Sinceramente, tá? Eu acho que ele só tem que estragar mais mesmo do que essa minha misturinha. Essa minha misturinha lá pelo visto, por ter mais produtos, né? Ela é um pouco mais forte, mesmo que renda bastante, né? Ela é um pouco mais forte, então desgruda a sujeira com muito mais facilidade. Lembrando que as duas tem que enxaguar, tá? Vou passar uns dois paninhos aí úmidos nela, no fogão todo. E aí vou mostrar o resultado final pra vocês. Deixa aqui nos comentários, tá? Sua opinião. Se você achou que vale a pena. Se não vale. Se você já usou esse produto. E se você já fez essa misturinha aqui. Não esqueça de deixar sua nota de 0 a 10 pra esse fogão novinho em folha. E aí, meu povo? Qual desses dois vocês achou que o resultado foi melhor? Ou que pelo menos tenha ficado aí do jeito que você diria? Não. Tá aceitável, vai? O fogão ficou um mês sem limpar. A gente sabe, né? Que quando fica muito tempo sem limpar fogão, principalmente. Por estar sempre ligando o fogo. A sujeira vai grudando, grudando, grudando. E se vocês querem aí que eu teste com as trempes. Essa mesma misturinha é só deixar aqui nos comentários que eu trago. Se você já usa esse produto. Tu me conte aqui em quais outros lugares que eu posso testar. Um forte abraço pra vocês. Um enorme beijo. Boa limpeza. Tchau.